Música Então aqui é a casa dos nervais A casa onde ele mora e é um estúdio também É aqui que a gente se ruina pra gravar som Pra fazer base Pra editar vídeo também Vamos ver se ele tem em casa hoje Pra te fazer alguma coisa Música 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 Olá a todos Meu nome é Rafael Petri Mais conhecido como Charlie B Tenho 30 anos Sou natural de Curitiba, Brasil E já moro em Barcelona Faz mais ou menos uns 8 anos E um dos fundadores do projeto IBGE Acordei outra vez, ganjei e escutei um rap Meu ouvido sente bem, minha alma agradece Evite ganjamento outra vez que aparece Eu sei você merece, o afetamento cresce Cabeça tá as pampa, caminhada é longa Quando eu tô protegido e a Santa Maria voando Na brisada ela amanhã na vai agilizar o futuro Fazer um corre certo, evoluir no mundo Mente preparada pra fazer qualquer bagulho Hoje vou abrir a porta até derrubar um muro Se tempo é dinheiro vou aproveitar os segundos Ver dinheiro vagabundo Então a DG foi criada mais ou menos por volta do ano 2008 A ideia inicialmente era ser uma marca diferente de skate Já que a gente vive num lugar, nos melhores picos Intensão de produzir vídeos e movimentar o esporte na cidade O tempo foi passando, a gente foi conhecendo músicos, produtores De 10 MCs de diferentes partes do Brasil Que acabaram se encontrando aqui em Barcelona do nada E que seguem o mesmo estilo de vida Na parte do skate a DG já tá sendo bem conhecida na Europa nos últimos anos Porque a gente tá sempre na rua Sempre filmando, sempre buscando picos novos pra andar de skate Sempre explorando a cidade Em contato também com muitos skatistas que vêm aqui de diferentes partes do mundo E sempre filmando com eles Sempre fazendo som Cada um tem um talento diferente Um é MC, outro produz, outro faz base Então a gente faz reunião, se encontra todo mundo E acaba fazendo essa elite do ganjamento Uma energia que deixa todo mundo feliz e com vontade de viver mais Ultimamente a gente já tem uns 13 vídeos feitos E tentar sempre deixar o mundo mais próximo de Barcelona Atualizando o pessoal do comportamento e do nosso estilo de vida E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.